Eu estou aqui, é neste dia tão feliz para mim, mas tão triste para outros, porque muitas casas ficaram debaixo da água e a água vem destruindo muitas coisas. Inclusive, eu já vim alertando há muito tempo, mas eu estou aqui abrindo hoje uma campanha de arrecadação de alimentos para essas cidades. Na segunda-feira, eu e a minha equipe vamos doar um valor bem grande para essas pessoas e também muitos alimentos. Eu gostaria de que você compartilhasse esse vídeo por onde você passasse para que a gente conseguisse fazer o mundo melhor. Afinal, se uma mão acolhe a outra, eu tenho certeza que muitas outras mãos serão abençoadas. Somos humanos e é para isso que estamos aqui, para ajudar o próximo. Então, seja consciente e faça sua doação. Compartilhe esse vídeo, que a partir de hoje vamos mover muitas pessoas para ajudar também nessas arrecadações.